Meu amor, hoje estamos aqui realizando um dos nossos maiores sonhos que a gente sempre quis desde o início. Muitas pessoas estão nos ajudando, a gente só tem que agradecer por tudo, por Deus, por estar abençoando nosso amor, nossa união e que a gente possa seguir firme assim sempre, durante nossa vida inteira, sendo sempre Deus em primeiro lugar, que é assim que a gente está aqui hoje e prometeu para você um válido cada vez melhor, que eu posso cuidar de você sempre, te fazer feliz e que a gente possa realizar todos os nossos sonhos juntos. Eu te amo muito. Meu amor, enfim chegou o dia. Esperamos, rezamos e desejamos muito esse momento. Sempre me espelhei muito em ter um marido como meu pai, é para minha mãe. Rezei tanto que encontrei até com nome igual. Você me fez a melhor Eduarda que eu já fui. Na verdade, eu sou assim porque você acreditou em mim, desde o começo. Tudo na nossa história valeu a pena para poder chegarmos aqui hoje e dizer, eu sou muito favorecida. Você é o meu lugar favorito de estar. É quem eu quero passar o resto da vida e é quem me ensinou a ser amada de verdade. A gente entendeu que caminharia junto. Escolhemos estar ao lado a lado porque é assim que tudo fica melhor. Você me faz ter a certeza do amor de Jesus por mim. Obrigada por isso. Eu te amo cada dia mais e eu estou ansiosa para te amar por mais mil anos. Eu te amo cada dia mais. Eu te amo cada dia mais. A CIDADE NO BRASIL